Música Nessa quarta-feira foi aprovada na Câmara, em segunda votação, a proposta que proíbe venda casada em cinemas. O projeto de lei se sancionado pelo prefeito vai permitir que os consumidores entrem com alimentos e bebidas de outros locais. A proposta aprovada em segunda discussão durante a 56ª reunião ordinária garante que os consumidores entrem em salas de cinemas e outros locais de espetáculos com alimentos e bebidas não alcoólicas compradas em outros locais ou trazidas de casa. O texto reforça o Código de Defesa do Consumidor que no artigo 39 proíbe a venda casada. O projeto de lei é de autoria do vereador Paulo Búfalo e do vereador Zé Carlos. A ideia é poder coibir a chamada venda casada que é caracterizada por aquela ideia da venda do ingresso e da possibilidade de acesso a essas salas somente com gêneros alimentícios e bebidas provenientes da compra no próprio estabelecimento. O projeto de lei deixa a critério do estabelecimento proibir a entrada de alimentos e bebidas com embalagens de vidro ou outros materiais que possam causar riscos à saúde ou incômodo. É claro que não vai poder entrar tudo no cinema. Por exemplo, bebida alcoólica está proibido no projeto, mas o consumidor tem a sua livre escolha. Se eu quiser comprar uma pipoca em qualquer lugar do shopping, eu tenho esse direito e vou entrar no cinema comendo aquilo que eu comprei em outro lugar. Não necessariamente aquilo que o cinema me oferece. O texto da matéria ainda prevê multa de 500 unidades fiscais que equivale a R$ 1.550 em caso de descumprimento, além da cobrança do dobro do valor em caso de reincidência.